Vamos falar aqui então, voltar a falar desse trânsito, né, esse trânsito que é com pessoas despreparadas, sem consciência, trânsito que vem causando acidentes, olha, repetir na mente. Todos os dias nós temos que falar de pessoas que não respeitam as leis de trânsito. E além disso, ainda fogem sem dar socorro. Um péssimo exemplo para a nossa cidade de Três Lagos. Ontem na Avenida Filinto Miller, esse tipo de situação aconteceu. Veja. O acidente de trânsito foi registrado na noite dessa segunda-feira na Avenida Filinto Miller. Um homem de 27 anos que trafegava com uma moto pela Avenida Filinto Miller, no sentido bairro Centro, acabou se ferindo após um motorista de um carro não respeitar o pare e atravessar a preferencial colidindo contra o motociclista. O motociclista foi lançado contra a calçada de um comércio. Ele caiu sofrendo várias escoriações. Após causar o acidente, o motorista do carro fugiu. Não prestando socorro para a vítima, a Polícia Militar foi chamada junto com o SAMU, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A vítima foi levada para a UPA, consciente, orientada e apenas com escoriações. A Polícia Militar coletou imagens de circuito interno na tentativa de identificar o motorista do carro que causou o acidente. O inquérito foi aberto na primeira delegacia de Polícia Civil que irá investigar o caso.